É que o cabelo descolorido ele amarela fácil. Fala queridões, tudo bem com vocês? E hoje vamos falar sobre cabelo descolorido, porque Rafito aqui é o mais novo descolorido do planeta. No vídeo de hoje eu vou falar coisas que você precisa saber antes de você querer fazer essa coisa aqui. Tudo que você precisa saber antes de descolorir o cabelo. Então, se você é novo no canal e é a sua primeira vez aqui, prazer, eu sou o Rafa Bartowski, seja super bem-vindo ao meu canal. Aproveita e se inscreve. E é claro, vai, deixa o seu like, porque eu sei que queridona, queridona, já deixou o like. Bem, isso foi. Bom, gente, se você ainda não viu o vídeo onde eu descoloro o meu cabelo, aos cuidados de nada mais nada menos que Karen Bachini, eu vou deixar aqui nos cards esse vídeo, porque tá muito legal, tá bom? Lá tem todo o procedimento que eu fiz. Gente, eu não tô acostumado ainda com esse cabelo. De verdade, eu não estou. E a primeira coisa que eu vou falar pra vocês, que me incomoda muito, e vocês precisam saber antes de descolorir o cabelo, é que o cabelo descolorido, ele amarela fácil. Sério. Pode parecer que não, que tá na mesma cor que estava desde ontem, né? Que eu gravei o vídeo ontem dele. Não, a primeira lavagem, ele já amarelou. E daqui uma semana, ele vai amarelar muito mais. Perfeito! Perfeito! Mas sobre isso, eu falo já já. Porque eu quero listar umas coisas que você precisa saber mesmo. Então, a primeira mesmo, porque essa aqui foi um bônus, é que arde, gente. Se você vai descolorir o cabelo global, global é o quê? Quando vai dar raiz às pontas. Porque existem vários métodos de descolorir o cabelo, né? Mechas, na toca, no papel, várias técnicas. Mas tem uma que se chama global, que é essa que eu faço, e é essas que eu ensino aqui no canal, que eu reajo aqui no canal. São pessoas descolorindo o cabelo por completo. Então, o pó descolorante, ele... Nossa, eu tô me estranhando muito, vocês não têm noção. O pó descolorante, ele vai no... A mistura, né? O pó descolorante com a oxigenada, vai no couro. E o couro cabeludo é pele também. Entendeu? Então, arde. Arde. Tem pessoas que não sentem nada. E eu tenho uma inveja dessas pessoas. Eu tenho vontade de pegar e dar um soco gospel nelas. Porque, gente, não é normal a pessoa não sentir dor no couro cabeludo. Vocês viram, né? Quando eu descolorir, até ficou vermelhinho assim, né? É super normal. Ainda mais eu, que agora estou tendo couro cabeludo mais sensível, porque eu nunca tive. Agora eu estou tendo. Então, é bom você saber que arde. Tá bom? A maioria dos casos, arde. Raras exceções que vão levar um soco gospel, não sentem nada. E isso independe do produto que você usa. Independente, vai arder. E se for rara exceção, não vai arder. Mas, gente, o que eu preciso contar para vocês é que se você não sabe, se o seu couro cabeludo é sensível, se você não sabe se você aguenta, é um pouco complicado. Porque se você começar a descolorir e não aguentar, seu cabelo vai ficar laranja, aí cagou tudo. Aconteceu isso com uma vingaminha. Ela queria descolorir o cabelo, queria ficar loira, aí a gente começou. Ela não aguentou nem 10 minutos. Já começou, ai, ai, ai. E eu falo, não aguentou nem 10 minutos. Aguentem, 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 tem que ser forte. A palavra é forte. Porque, gente, parece que é uma dor que vai cair o couro cabeludo, mas não cai o couro cabeludo. Não cai, é normal doer, porque está queimando. Tem gente que fala que não é normal doer, mas todo mundo que eu conheço, todo mundo que faz procedimentos que tem que deixar claríssimo assim, na verdade, o meu nem está claríssimo ainda, gente. Eu tenho uma notícia ruim para dar para você. Para mim, porque vocês vão ser bons, porque vocês vão ver. Eu vou ter que descolorir de novo o cabelo. Eu descolorei duas vezes, e eu vou ter que descolorir novamente o cabelo para ele chegar no tom que eu quero, para ele poder ficar. Porque agora é a segunda coisa que eu vou dizer para você que é ruim. O cabelo, ele escurece. Você precisa saber que quando você descolora o cabelo, você consegue matizar, finalizar, tingir, colorir, fazer o que você quiser. A cor que ficou, depois, mesmo você usando a mesma cor, o mesmo matizador, o mesmo tonalizante, o mesmo que você quiser, vai diminuindo os tons. Ele vai escurecendo, a cor vai fechando. Quanto mais matizador você usa, mais o cabelo vai fechando. Vai fechando. Vai chegar um dia que você olhar para o espelho e vai falar, nossa, meu cabelo está escuro. Então, o amarelo escuro, ele estava tão claro. Porque ele vai fechando. Para isso não acontecer, o cabelo, ele tem que estar na cor que você quer que ele esteja. Vamos supor, né? Você viu um cabelo platinado, não adianta você descolorir e chegar no platinado com coloração, com matização, com... Ele tem que chegar só na descoloração. Assim, ele não vai fechar o tom. Entendeu? Só que para chegar no tom só na descoloração, é muito difícil. E corre o risco do cabelo cair. Corre o risco de você não conseguir chegar, de manchar. Entendeu? Então, essas pessoas que vocês veem com aquele cabelo platinado, incrível, é porque ela já tem o cabelo naturalmente mais claro, né? E ela alcança mais tons por o cabelo dela ser mais claro. Entendeu? Porque tem uma escalinha de tons para a gente ir subindo, clareando, né? Se a gente tem a última escala, que é o preto, vai ser muito mais degrau se tem que subir. Se alguém está no tom 7 já, poxa, é pouquíssimo para subir. Então, consegue chegar naquele tom. Vocês viram? O meu... Nossa, eu não sei nem como colocar o cabelo... Gente, outra coisa ruim para mim, é que eu não gosto de passar pomada, não gosto de passar nada. Eu gosto de lavar, deixar seco. E por incrível que pareça, gente, é que está nos primeiros dias. Depois, eu sei que isso aqui vai secar, vai ficar um pau. Tem que cuidar muito. Mas, enfim... O que eu estava falando? Esqueci. Ai, meu Deus, eu esqueci. Enfim, se você quer um cabelo claríssimo e quer que ele mantenha claríssimo, você precisa chegar num tom de descoloração super clara, onde você fala, nossa, não tem mais vestígios de laranja, não tem nem quase amarelo, entendeu? Ele tem que chegar num tom claríssimo, porque aí sim você consegue tonalizar, matizar. Você que tem que escolher o que você quer. Se você quer tonalizar, matizar, se você quer tingir... Tem gente que tinge o cabelo após descolorir. Eu fazia isso também, porque eu gostava muito, porque durava muito mais e chegava mais próximo do tom que eu queria. Vamos supor, esse tom que tá, aí eu pegava a cor que eu queria e tingia com o AX e deixava o tanto da tinta. Aí chegava no tom que eu queria. Ele permanecia um pouco, só que aí quando eu ia passar de novo a mesma tinta, ele já não ia ficar no mesmo tom, ele já ia cair um pouquinho. Você entende? Porque não adianta, gente. O cabelo com o tempo, ele vai escurecendo, ele vai fechando a cor. E pra você conseguir chegar na cor novamente que ele estava, é só descolorindo de novo, descolorindo, fazendo uma... uma limpagem de fios, entendeu? Limpagem de fios, uma limpeza de fios, entendeu? Bom, outra coisa que você precisa saber é que quando você descolora o cabelo, você perde muitos, quase todos os nutrientes que o seu cabelo tem. Perde massa capilar. Então você precisa repor tudo isso. E outra coisa muito importante também é... Ai meu Deus, eu tô me estranhando tanto que vocês não têm noção. É porque o amarelo, ele é esse... Eu gosto desse tom amarelado, só que eu gosto na hora que fica. Depois ele começa a fechar, me incomoda muito. Por isso que eu vou ter que descolorir de novo, pra ele chegar num tom mais claro, pra ele poder ficar esse tom de manteiga quali, sabe? Aquela quali. Enfim, uma coisa muito importante é você fazer um cronograma capilar antes, pré-descoloração, que é pro cabelo aguentar, entendeu? E depois você precisa fazer um pós também. Você tem que reconstruir esse cabelo, você tem que nutrir esse cabelo, você tem que hidratar esse cabelo. Então, é um cronograma capilar pesado que você precisa fazer. Depois eu vou fazer alguns vídeos explicando sobre isso e mostrando os produtos que eu estou usando, tá? E falando nisso, se você não me segue no Instagram, me segue lá no Instagram. Lembrando que meu Instagram é pessoal, tá bom? Bom, tem coisas que são muito boas também pra você cuidar do cabelo. Tipo, você sabe que eu sou o louco das hidratações caseiras, dos procedimentos caseiros, né? Tem muita coisa caseira que é bom pra recuperar o cabelo e pra cuidar do cabelo. É óbvio que não substitui coisas profissionais. É a mesma coisa de você comprar um sorvete Hagen, não sei o que lá como fala, e depois comer um sorvete Plit Plat Plum. É sorvete, mas o gosto é diferente, tudo é diferente. E produtos profissionais tem essa diferença. É uma diferença muito grande, tá bom? Dá sim pra se cuidar dos cabelos com coisas caseiras, juntamente com produtos profissionais que vão restaurar, nutrir, reconstruir o seu cabelo. E produtinhos tipo Scala, que eu sempre falo quando a pessoa descolora e usa Scala, né? É bom pra manter o cabelo, não pra você usar apenas ele, sabe? E ele é bom também pra cabelo que não é descolorido, né gente? Cabelo que não é descolorido, ele é excelente. Mas pra você que descolorei o cabelo, necessita de cuidados, né? Vamos supor, você teve uma fratura exposta, você ia usar S. Não, você necessita de muito mais outras coisas. É a mesma coisa, você fez uma fratura exposta na cabeça, então você necessita de muitas coisas. E vai muito dinheiro, que fique bem claro. E essa é a outra coisa que eu preciso falar pra vocês. Vai dinheiro, gente. Só que o dinheiro gasto com a descoloração, principalmente, vale muito a pena, gente. É melhor você gastar um pouco a mais e ter a certeza que o seu cabelo vai descolorir legal, achar que ela não tô com o que você quer, do que você fazer, tipo assim, economizando e depois o seu cabelo cair, o seu cabelo ficar elástico. O meu cabelo, graças a Deus, não ficou elástico. Fiz a segunda descoloração, né? Com vocês. Vou fazer a terceira e tô com medo, confesso. Tô com medo de ficar elástico, porque o meu cabelo era muito escuro. Vocês viram? Meu cabelo tava muito escuro. E ele clariou bem. E pro tom que eu preciso que ele mantenha, antes de começar a testar aquelas tintas acinzentadas, que eu quero ficar um tempo, né, com essa cor e até a raiz crescer, eu quero fazer isso. Depois eu vou testar o 12.111, as cores que vocês querem. Enfim, pretendo também não cortar o cabelo, deixar crescer mais. Primeira vez que eu descoloro o cabelo e não corto o cabelo. Porque eu sempre corto depois curtinho. Legal! Bem louco! O seu tipo de cabelo, ele pode mudar depois da descoloração. No caso, se você for cacheada, você pode perder a definição dos seus cachos. Se o seu cabelo é liso e escorrido, o seu cabelo pode ficar um pouquinho mais. O cabelo, ele muda a estrutura, porque você retira tudo o que tem dentro do fio. O cabelo fica praticamente oco para ficar dessa cor. Entendeu? Por isso que é importante repor, tentar repor tudo. Sabe? E também ter a sabedoria de... tem muita gente que gosta de selar o fio, né? Ah, eu vou fazer uma progressiva para selar. Ah, eu vou usar isso para selar. Se você sela o fio oco, nada mais vai entrar nesse fio. Então, não é vantagem você ter um fio de cabelo liso, porque você alisou, porque você selou com ácidos e nada vai entrar mais. Depois que você conseguir recuperar o cabelo, depois que o cabelo estiver bem tratado, aí sim você sela. Porque senão você sela e depois você fica tratando, nada mais entra. Outra coisa também muito importante é você saber o histórico do seu cabelo. O que o seu cabelo tem? O que você já aplicou no seu cabelo? Seu cabelo totalmente natural? Igual, meu cabelo era virgem, natural. E eu fiz primeiro nas pontas, depois na raiz. Ainda é que não dá para perceber, mas eu percebo. As minhas pontas estão meio tom mais escuro que a minha raiz. Mesmo sendo natural. Entendeu? Agora imagina, seu cabelo tem várias cores, já tem raiz natural. Então, você precisa saber tudo o que você já usou no cabelo para ver se é compatível. Vamos supor, se você usou Ennê, nunca. Se você passou preto, isso aqui nunca vai chegar. Então, você sabendo do que o seu cabelo tem, do que o seu cabelo passou, é bem mais fácil. Você conseguiu uma descoloração legal. Ai, meu Deus, eu não estou acostumando ainda. De vez em quando eu olho para lá e me acho um pote de ouro. Gente do céu. Então, gente, esse nosso vídeo vai ficar muito comprido. Eu estou com mania de ficar batendo papo com vocês assim. Eu tenho que bater um papo assim em live. Mas, enfim, essas foram algumas dicas que eu quis dar para vocês antes de vocês descolorirem o cabelo. Entendeu? Agora vocês já sabem que dói, que é caro, o que acontece com o cabelo, o cabelo perde. Entendeu? Mas é isso aí, gente. Espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês. Se vocês gostaram, é claro, cliquem em gostei, compartilhem nas suas redes sociais. E é isso aí. Eu, Rafi, estou ficando por aqui. E vocês, é claro, fiquem com Deus, se inscrevam no canal, abraço para todos e tchau!